Você começa a engordar, acho que a primeira coisa que acontece é você ter resistência. Você fala, eu tô engordando, mas eu não posso engordar. Sim. Vou parar de ser desejada, vou começar a ter preconceito, vão começar a me excluir. Quando que acontece essa transformação do teu corpo, se cristaliza como uma identidade, que você fala assim, eu sou uma pessoa gorda, eu não quero ser uma pessoa magra mais. Você não quer ser mais uma pessoa magra, imagino eu. Isso nem passa pela tua cabeça. Sim, não mais, ainda até acho que... A última tentativa que eu fiz foi por volta de 2012, coloquei um balão gástrico, uma coisa horrorosa. Perdi uns 16 quilos e depois de um tempo teve algum gatilho que eu engordei tudo de novo. Pensei, putz, eu gastei 10 mil reais pra colocar isso, devia ter gastado isso com uma boa viagem, sei lá. Não adianta, você engorda por vários motivos ou pela sua genética mesmo, em certo momento vai falar mais alto. Pensei, putz, é pra eu ser gorda mesmo, eu sou gorda mesmo e ninguém tem nada com isso.